E aí galera, aqui é o Link com mais um vídeo que todos vocês esperam, que todo mundo ama E é claro que antes de postar esse vídeo eu vou postar a segunda parte do Spore Gente, eu sinto muito, mas infelizmente o Spore e o vídeo foi o errado É que eu tive que sair na hora porque caiu a luz e o vídeo acabou sem nada né Aí eu vou começar a gravar de onde eu parei que eu só fiz pouquinha coisa Só que eu troquei de peixe e só fui pra terra Que eu fiz mesmo Então galera, vamos postar aqui Adventure Craft né, Lord Save Só tá o meu save agora né, que é muito bom porque Nós estávamos no Templo d'Água, se eu me lembro bem Exatamente, no Templo d'Água, cá estamos Nossa, cá estamos, o que é que fala isso? Então, a gente já fez a segunda Dungeon né Fazer aqui a do Templo d'Água então, duro que é Parkour Tá, eu sei que um deles é falso e o outro é falso Ai ai, já vou começar o vídeo desse jeito Sério Por que tinha que ter Parkour na d'Água, viu? É bom ter alguma coisa em pôr... Ah, fiz! Pelo amor de Deus Fica assim, sim, nada pra ver se ajuda um pouquinho né Na mão, só coisa pequena Eu vou tentar acelerar essa parte ou cortar esse vídeo, fica muito longo né A chave E é claro que eu sei que o outro não tem a chave O outro querido que eu evitei alguns Parkour que eu ter feito Ou não né Primeiro o pulo eu erro, nossa, se eu errar eu não vou ficar de cara Tem alguma forma de ultrapassar isso aqui sem ter que... Dá uma vontade de usar aquele bastão aqui pra congelar a água Por que tinha ele? Não sei se vai ter ainda Por aqui? Eu sei que aquele baú tem flecha, eu me lembro que tinha flecha no baú Era aqui? Não Não podia dar pra pegar daqui, né? Não se aperta do baú pra pegar Não sei se for uma escada aqui, eu uso o barra fly E faço essa parte aqui, mas não posso ver isso Quem ver eu pudesse Poxa! Parkour, parkour De ladinho mesmo É rápido de ladinho Não, eu quero saber que ia cair Eu não peguei muito do meu jeito Não sei se é pressão minha, só que eu não fui não De lado eu corro mais rápido Tem que ver também o cenário, né? Eu não vi agora, eu penso que ele é errado Eu odeio esse templo, literalmente Que isso? O pulo não funcionou Não tem funcionado, o lag Não deixa o pulo funcionar O pulo ficou atrasado Tá muito lag Eu odeio o tempo d'água Engraçado, né? O tempo d'água é igualzinho, meu zelda Irritante pra caramba, né? Pode tudo que o criador fez igualzinho, né? Não, ele fez Espaço tão igualado Que você se acostuma rápido Só que Quando você acha que você está se acostumando Você cai igualzinho, eu caí agora Ó, só quase caí agora de novo Pode tudo... Ó, pessoal, no finalzinho eu caí Que raiva Não, se eu cair no último pulo Eu vou usar o Barra Fly Na moral Porque é cheater do jogo Porque é impossível Você pôr Pôr com o difícil Não gosta de... Apertar o W junto Ficou difícil Vou pular em... Terceira pessoa Acho que não precisa Terceira pessoa De segunda pessoa Ó, ficou tão mais fácil Já na terceira pessoa pular Nossa, eu achei que eu caí agora Se eu cair agora Se eu cair agora Você quime... Não Lag Que mentira isso Lag Quando o lag Está alagado aqui Não sei porquê Eu nem vi Você estava gravando Na verdade Você não tinha se gravando Vai Vai Isso 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 Último pulo Vai Link Isso Uhul Link Pega a espada Já Link Pega a espada Pega o escudo Link Mata os bichos Link Não 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 Vocês não falem Eu sou ferrado Pô, que isso Está me tirando Engraçado é Que o osso sobe Você não consegue pegar o osso Engraçado isso Não Olha os Kruper presos Tem aqui Tá, aqui tem esqueleto Easy Rupi e Rupi Beleza Tem que ser 57 rupis agora Olha os Kruper Não, não Aí é de luxo, né Kruper Você não acha que está muito luxo para você agora? Acho que está, hein Você está preso Está na piscina, mano Não, luxo demais para o Kruper Tem que ser essa piscina Tem que ser ele preso Com uma cadeira Só para ele sentar mesmo Luxo demais para você ter piscina Aqui Eu me lembro que tinha slime Mas também me lembro de uma parte Que tinha aqui dentro Sabia que eu tinha Esse negócio aqui dentro Alguma coisa Me ataca, eu me lembro Que estranho Ah, sim É escrito lá em cima Que me ataca Depois que eu volto Ele ataca eu Olha aí, eu achei Beleza, morre, 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 morre Morreu Tinha uma poção Tinha uma poção em um deles Não me lembro como é que eles tinham poção Tinha um que tinha poção EVE O, 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 o O boss que é legal daqui Tinha uma Ok, fiquei preso Ah, não Não, parkour de novo Ah, fiz ótimo Mais parkour Para eu Sofrer Dungeon d'água Eu te odeio Nem possível Tem que ser aqui Ah, poxa E por que ele vai ser ruim No F5 Estranho Ele ficou bem mais rápido de repente Vamos lá, Link Em terceira pessoa é sempre melhor Não Dá 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 para trapacear Acho que dá, hein Será que dá? É demorado Será que dá? Ué, que estranho Que cheat O criador do mote Ele desbloqueou antes Dá para fazer isso Agora não dá mais Não, cheat é pra caramba, mano Parece que ele viu o vídeo, né De alguém fazendo isso Aí foi lá Bloqueou Ah, eu não vi Bloqueou, né Bloqueou Na verdade Estou com uma raiva Dessa fase Não, deixa eu cortar o vídeo Só que se cortar o vídeo Falar Não O macho do Minecraft Me está de abrir Que isso O O O launcher do Do mining Me está de abrir agora, né Eu tentei abrir ele Há um milhão de anos atrás Sim, um milhão de anos atrás mesmo Foi Engraçado se eu apertar o Assim, o que eu estou fazendo aqui Vai Aí, foi Foi, foi É aqui que eu sei O link Foi, passei Da hora Esqueleto Que isso Cheater Hacker Aí, boa Eu não ganho os ossos Como é que eu vou vender Eu sei que dá pra vender os itens Mas como Tá, aqui eu acho que eu faço alguma coisa Aqui Com o quadro Agora Eu sei que eu tenho que fazer a minha lanterna Era algum item que eu pegava aqui Não me lembro mais Aqui, boa Eu encontrei Essa música Ela é mais legal Não acham Não acham Aqui no baú Que isso Toma Que da hora É por isso que eu falo aqui Minecraft com Zelda É muito da hora Mas que eu queria o mapa também Mas que eu queria a minha lanterna Não, alcança Alcança Não posso morrer Morri Demorado Metade da vida já Subi aqui em cima de leve A gente segue reto agora De boa Na maionese Seguindo reto Incidente Nossa senhora Já estava sem bolha Já Agora Acho que eu tenho que usar O meu bom e velho Boomerang Para alguma coisa É legal ter Boomerang Que isso Oxê Mata tudo Jesus Nossa Dora né Vida 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 Obrigado pela vida Se for assunto De puzzle Ok Calma 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 Vamos lá Aê Boa Briga Esses dois Não tem nada A ver com isso Briga Briga Esqueleto Briga Esqueleto Ó Esse já ganhou Já Ele está matando Outro Eu mirei nele Eu mirei nele Vida Pela vida Sou muito esperto Sou muito esperto nisso Gostei Olha Mano Olha É só Olha Deve fechar Fechei Ó Muito esperto nisso Eu prefero assim Melhor Ope Ó Que Que isso Oxê Como que isso A chave Pronto Viu até a chave Deixa eu pegar o outro aqui O que foi Sou Uma Nossa Eu voltei tão longe Assim O louco Olha aqui ó Noob Hum Sendo o que Que isso Oxê Tá bom Eu achei que ia ter bugado E nem ia abrir mais Ah De novo Não 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 Espera aqui Vou cortar os dois Aqui ó Noob Vamos lá então Ah Aff Isso Aranha Eu odeio aranha Não sei por que Sei que eu odeio Ah Eu sou muito cheater Ah Toma Sou hack Mano Mano Isso é puro hack Vocês não podem Nadar Na água Aliás A teoria de Minecraft É meio tosca né Porque aranha não pode nadar na água Aranha morre na água Essas não Essas podem nadar de boa Ah não Pozo Tá Ah Ai caralho Não Mega não era um Vamos voltar um então Tá Três Ah Que isso O ruim É que eu não entendo inglês Seis Ok É seis Dois Beleza E a Sete Não Não é Não é Eu Eu sabia ordem Só agora eu não sei mais Essa Não Quer saber Nem Eu vou descer todas Sei ordem Aê Tive que descer todas Mas abri Importa Ok Ai Nossa Eu sabia que tinha alguma coisa errada Eu sabia pra poder dropar vídeos Não Alguma coisa que tá errada né Ah um loop Eu ganhei um loop de graça Eu gosto de ganhar Um loop de graça Divertido Ó Aqui Eu sei que Que tem bônus Eu me lembro A senha Eu não me lembrava mesmo Gente Esse vídeo Eu tô ficando muito longo Porque tá Cada vez mais difícil As cavernas Beleza Agora Não Onde que eu tenho que ir agora Uns três caminhos Onde que eu tenho que ir Onde que eu tenho que ir Onde que eu tenho que ir Tá Deixa eu pegar uma escala aqui Porque vai que tem algum bicho Tá Fechada A porta fechou Não é ali É aqui Aqui tem uma coisa também Se bem que eu acho que É de onde eu vim Aqui né Ou não 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 é de onde eu vim Aqui Eu me perdi Já aqui Aê Uma alavanca O que que a alavanca fez Tá bom A alavanca abriu a porta Que eu não conseguia ir Antes né Tá Legal Beleza Isso foi bem Isso foi bem legal Da parte da alavanca Eu tenho que voltar Aqui Só falta abrir Essa daqui Tem que ter perdido outra A gente tá cheia de caminho mesmo Ai que é isso Ah Fih Esqueleto ainda Aqui é o Troll Tô escuro Ó Passar secreto Não Não Eu sou muito esperto Sabia que tem alguma coisa Não Nunca ia ser tão fácil Assim também O que que tem ali Oi O que é isso Magic power O que ela faz Olha Vai junto pra mim É É difícil pra subir Daí né Eu sou muito Achador de tesouro Gente Oficialmente agora Agora oficial O único problema É que agora Eu vou Morrer Olha aqui O noob Noob Anei Pode ver ela Foi Foi Ah Sabia que ele sentou fácil Também Né Esse jogo nunca é fácil Não 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 Tá sofrendo Já Vamos Vamos Ajudar o Cara Já Já Tá sofrendo Já Pra Passar a Caverna O parkour Foi Mais Ficil Pra ele Vamos Dar uma Ajuda Ele Tá gravando O vídeo Do jogo Vamos Ajudar O cara Não Não Mas Assim Não Tá Muito fácil Pra ele Vamos Colocar Vamos Colocar Duas Aranhas Esqueleto Já Pra ele Matar Foi O parkour Difícil Vamos Colocar Duas Aranhas Sim Que Eles São Né Tá Agora Encontrar Onde É Que Eu Vim Ó Eu Sei Que Eu Vim Por Aqui Mas O que Tem Pra Cá Uma Coisa Pra Cá Ó Que Será Que É Ai Caralho Que Susto Não Gostei Não Gostei Pera Aqui Eu Me Assistei Mesmo Porque Eu Não Esperava Aqui Ó Eu Esperava Alguma Outra Coisa Não Cyborg Não Não Sei Como Comecei Com Aquilo É Tipo Na verdade Você Tá Lá De Boa Na Sua Não Tão Nenhum Inimigo É Que Nem Slenderman Se Eu Morri Não Não Morri Né Não Morri No Surreto Tá Estamos No Boss Mas Engraçado Eu Não Tive Miniboss Né Engraçado Isso Eu Não Tive Nenhum Miniboss Mas Eu Gosto Miniboss Oh 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 Você Sabe Tirar Boa Boa Guerra Em Três Esqueletes Vá Vá Lá Amigo Vamo Lá Uh 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 Que Engraçado Isso Né Galera Tá Não Sei Como Eu Faço Tá Eu Devo Deixar Assim Então Porque Não 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 Deixar Assim Mesmo Ok Eles Já Mataram O Inimigo Ele Ele Dropo Vida Não Dropo Vida Pra Me ajudar Né Ah É Que Lixo Né Boa Já Começou A Guerreter Eles Que Isso Por Mas Tô Rápido Tô Rapidinho Também Que Isso Parou Que Tô 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 Regressiva Não Morri 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 Perdeu Perdeu Mas Que engraçado Né Senta aqui Sua Aranha Do mal Tá bom Agora Eu vou ser Forever Alone Tô nem aí Vou matar Tá Dá pra algum De vocês Ajudar eu aí Porque eu tô com Aê Boa Matou ele Que eu matou ele Beleza Aí é trabalho na equipe Se bem que ele também me odeia Acerte logo amigo Olha ele vai te matar Viu só Ele tá te matando Quer uma ajuda Pronto Dei você Morri Morri logo Lixo Olha aqui também Boob Aí matei Boa Acabei de se usar Um negócio aqui Não precisa De escudo Agora Deixa eu Prendi as horas aqui Vai cadê Aí voltou Beleza Que que é isso Tô batendo em você Aranha Olha aqui Sai Boa Uma vez também Boa Agora Não 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 Esse bumerangue É a melhor coisa do mundo Será que ele faz isso Ele faz Que da hora Caramba Quanto slime Tem que finalizar pra essa cara Muito slime Deixa eu ver o paralisador de slime Tem muito slime aqui Esse dele não é o boss Não é o boss Não é o boss O boss é o maior Ou é Não sei Tipo 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 Lime gigante Olha o pequenininho Boa Morre Que isso Gira dois de vida É o boss Com certeza Eu posso Eu posso Com certeza Morreu Boa Era o boss Mas que estranho Tinha uma versão Que o boss Ele era um esqueleto Aí do nada Apareceu um tipo De eslavanca Eu acho que só Você não morre de primeira Sei lá Então que é pra vocês Tinha uma versão Que aqui no chão Tinha uns espinhos Aí Aí A cair mais água ainda E apareceu esqueleto Aí Tinha uma tipo de avanca Que você tinha que ativar Com o negócio E ele caia no negócio Acho que eles mudaram Pra não ficar muito igual Né Uuuu Vai Vai Nossa Nossa Eu acho que eu buguei O meu negócio Ele vai ter que voltar Até aqui Né Espera Vamos esperar ele voltar Demora pra voltar Acho que ele bugou E tá lagado também Esperar um pouquinho Pra deslagar de vez Aí ele voltou Não sei como Eu sei que voltou Nossa Ele que tava lagando Né Tá Agora Eu vou explorar essa camada Aqui antes de ir pra Dungeon Né Porque eu quero ver O que tem aqui O melhor dia da minha vida Pra quem não sabe Essa musiquinha aqui É Das fadas Do Zelda Deixa eu trocar Aqui Agora sim Eu sou esparta Não quero discurso não Eu sou esparta Peguei aqui Pronto 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 Lake Hillion Segunda dungeon Ok Não é aqui Preciso achar Quarta dungeon Ó Outro buraco Pra eu entrar Beleza E a música E a música nem mudou Pra música de caverna Tá Ali tem um olho Que eu tenho que acessar Com arco e flecha Espinhos Tá Não dá pra eu vir agora Depois de arco e flecha Que eu não tenho ainda Eu tenho Não Tá Então eu tenho que gravar Que aqui é um lugar Que eu tenho que ir em breve Se tiver uma marca e flecha Tá Aqui tá outro lugar Que eu não fui Eu acho Não sei Aqui tem aquela lojinha Eu não tenho o cogumelo Pra trocar com a bluxa Não sei porque eu não tenho Tá Então é por aqui Porque ele não tem mais nada Pra fazer Aqui Quarta dungeon Beleza Já é aqui Aqui não Não é aqui Não pode ser aqui Não Não é aqui Com certeza não é aqui O rato Novidade Não Mas não é aqui Com certeza não deve ser aqui Não Eu sou tipo Uma era ele É pra assim Eu percebo Que eu posso dizer É pra assim Eu conheço O criador do jogo Ele gosta Se você colocar Um buraco falso Que se errar Se o buraco É vir Descredito Tras de você Né Com certeza Tá Mas eu preciso Achar a quarta dungeon Pra eu conseguir Começar Parar o vídeo Porque eu gosto De deixar vocês Com uma curiosidade Do caramba Muito bom Muito bom Isso que eu faço Aí Ué Gente Agora Vai tocar A música mais épica De todos os zeldas Deiru do desert Nossa Eu acertei Tem o nome do mapa Ali embaixo Não Eu adoro essa música Beleza Só vencei um pouquinho Eu mesmo Tá desocupado Tá desocupado Né Pegar pra mim Né Tô certinho Gente Lembrando Essa cena Só vai acabar Agora Quando eu Descobrir tudo Que tem secreto Aqui Tá Por isso que eu vou Explorando tudo Deixar nada Pra fora Tá Alguma coisa Errada Aqui Beleza Deixa eu pegar Na minha Tocha Aqui Vou fazer a minha bomba Aqui Né Gente Eu tô achando Isso muito fácil Viu Aí tem coisa Aí com certeza Tem coisa Eu conheço O criador Aí tem coisa Quer ver Falei Nossa Nossa Olha a minha cabeça Sabia que tinha uma dívida Aí Fácil demais Muito fácil E agora tem meu arco Que dá pra usar Naquela outra caverna Que a gente foi Nossa Tô liberando tudo Agora Dá pra voltar Também Né Só que eu não vou voltar Agora Porque senão Vai perder Muito tempo de vídeo Eu tenho certeza Que ali já tá Dungeon Né Eu tenho uma dívida Eu tenho uma dívida Bom pra mim Bom pra mim Não pode ter bomba Cadê Que pena Se fosse pra ser dez Bom pra ser Tem um olho em coquerinho Também Né Já falei isso Antes Tá Essa parte Precisa de uma flecha De bomba Né Sim Mas eu não sei De que consegue ela Então Abri a toa O negócio Então Deixa eu sair no começo Da caverna Né Pra poder Já Encerrar esse vídeo Logo Meu Deus Tá muito longo o vídeo Né Eu sei que vocês não gostam De vídeo longo Porque as pessoas Não podem assistir Oi aranhas Ae Finalmente Ae Agora sim Eu acredito que é Do caverna Eu gosto de fazer Esse pregui Vocês com um gostinho De quero mais Né Eu sei que vocês ficam assim Quando vocês Vê o vídeo de Zelda Preciso gravar Nossa Tá lagado Que lag Deixa eu encerrar logo Já daqui mesmo Sem esse negócio Eu Pensaria Bisa aqui Na verdade Né Aí boa Pior que aqui Que tá lagado Né Tá O que eu faço Agora Tá Aquele bote Pouco especial Mas para vocês Descobrirem Assista O próximo episódio Fui galera Tchau 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 Tchau, tchau.